Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, Ney Ferraz. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, boa tarde. Secretário, na manhã desta segunda-feira foi publicado um decreto de contingenciamento de um bilhão do orçamento do Distrito Federal em diversos órgãos do governo. Isso significa, na prática, que as secretarias terão menos dinheiro disponível em caixa para gastar, como bem entender. Por que o governo do DF decidiu fazer esse contingenciamento agora? É importante esclarecer que o contingenciamento não é um corte, como foi colocado por algumas pessoas. Ele apenas vai suspender, ele vai segurar esse dinheiro para garantir, em meados do ano, no outubro, novembro, dezembro, que nós conseguimos vir a honrar com todos os pagamentos, dos contratos, folha de pessoal, para não ter nenhum problema. Então, o contingenciamento, quanto antes, quanto mais cedo for feito, é melhor, porque ele surte mais efeitos práticos, reais, concretos, do que deixar isso para fazer em meados de julho e agosto. Então, foi muito bem pensado, muito bem discutido, com a determinação do governador, dar total garantia do pagamento em dia de todas as despesas correntes. E o que levou esse contingenciamento? Foi a queda na arrecadação? Uma série de fatores. O principal é o aumento, desculpa, a queda da arrecadação. Já começamos, principalmente, por conta da emenda à construção 192 e 194, que fez porque diminuísse a arrecadação da eletricidade, comunicação e os combustíveis. O impacto, para a população ter uma noção, que começou em meados do meio de agosto do ano passado até o mês de abril, já ultrapassou de 1 bilhão e 100 milhões. Ou seja, deixamos de arrecadar 1 bilhão e 100 milhões nesse período só de ICMS. Neste ano específico, 2023, a queda da arrecadação no ICMS com essa 192 e 194 já ultrapassou 500 milhões de reais. Tudo isso impacta diretamente no orçamento, tendo em vista que nós não estamos aumentando alíquotas, nem muito menos podemos criar algum tipo de imposto. Estamos trabalhando com a mesma base de arrecadação e estamos buscando tanto diminuir as despesas como também uma forma de melhorar a arrecadação. O que tem sido feito para melhorar a arrecadação? Olha, existe um exemplo real. Nós fizemos uma implementação de um novo, uma nova sistemática, um novo sistema de arrecadação do ISS. Nós já implementamos, foi a partir do primeiro dia útil deste ano. E isso, nos primeiros duas semanas, deu muito trabalho, muita gente reclamou, porque realmente quando você tira da zona de conforto dos contadores, bancos, todos esses prestadores de serviço, gerou um desconforto, uma nova metodologia. Mas hoje, todos eles já estão adequados. A arrecadação aumentou em quase 40% de receita do ISS, fazendo com que até ajudasse a diminuir um pouco essa queda do ICMS. Diretamente, isso foi uma forma de podermos já implementar e já ter um aumento de arrecadação do ISS. Secretário, quais foram os critérios adotados pelo GDF para definir as pastas e os setores mais afetados por esse contingenciamento de um bilhão? Nós retiramos todas as despesas obrigatórias, como folha, e as despesas que não são discricionárias. Então, nós só deixamos as despesas discricionárias, essa parte contratual. O ano todo, o orçamento todo do GDF, dessa parte discricionária, é algo em torno de 10, 11 bilhões. Como nós já estamos em maio, o efeito prático começa a praticamente valer em junho, apesar de ter o decreto publicado hoje, nós temos uma diminuição dessa possibilidade de aonde nós vamos atacar para contingenciar. Então, ficou algo em torno de 6, 6,5 bilhões ao ano. Então, nós fizemos o quê? Tiramos toda a parte de despesas obrigatórias, tiramos os contratos que não tem como mexer a parte social, a parte da saúde, a parte da educação, e fomos, em todas as secretarias e administrações, na parte discricionária. E isso, nós fizemos um corte linear, em que aonde poderia ser feito. Por isso que, na saúde, foi 350, 370 milhões, na secretaria de planejamento, algo em torno de 175, e a educação é bem menor. Por quê? Porque o orçamento não é o mesmo? É, mas porque quase todo o orçamento da educação é vinculado. E não tem como mexer. Então, a base de discricionalidade é muito pequena para nós fazermos esse contingenciamento hoje, para garantir chegarmos em outubro, no pior dos cenários, a arrecadação não melhorar, as despesas continuarem. Aí nós temos essa folga desse dinheiro que hoje está sendo congelado, suspenso, não há o que se falar em corte, para podermos honrar todos os pagamentos de folha, contratos, tudo religiosamente dito. Secretário, quais outras medidas o GDF tem planejado aí para garantir que as contas fiquem no azul, para que a situação não saia do controle? Olha, arrecadar é importante. Muito importante aumentar a arrecadação. Sendo que uma ordem da determinação do governador Ibanez é que nós não aumentemos nenhum tipo de alívio. Então, nós temos que aperfeiçoar a cobrança. Existem várias maneiras. Desde uma campanha educativa, uma própria entrevista dessa, para mostrar para a população a nossa preocupação, a nossa austeridade fiscal em poder saber que está sendo bem gasto. Nós estamos fazendo investimentos nos últimos quatro anos, muito em educação, muito em saúde, em obras e infraestruturantes, como o túnel de Itaguatinga. Temos ainda a meta que o governador determinou, construção de três novos hospitais, e isso é um investimento algo em torno de um bilhão de reais. Vamos fazer inúmeras reformas, como exemplo, o Hospital de Base, Santa Maria, inúmeras UPAs que não foram as que foram construídas agora, são as antigas, e o BS. Isso é só título de exemplo. Tudo isso tem que ser feito em planejamento para poder ter dinheiro para investir. E esse dinheiro que é investido é direcionado para a população, para a sociedade. É importante dar o reajuste salarial? Sim, é importante. Porque ele também foi uma parcela que integra o GDF, muito prejudicada, porque o governo anterior, o Hollenbeck, não teve nenhum tipo de reajuste por conta da LRF. No primeiro mandato do Banês, foi prejudicado por conta do Covid, teve as emendas funcionais que suspenderam, proibiram qualquer tipo de implementação de aumento salarial, tanto que quando foi liberado, no ano de 2022, o governador cumpriu uma promessa de campanha que foi a terceira parcela do governo anterior, em que só essa terceira parcela gerou impacto de quase 1,4 bilhão na folha. Mas a promessa é feita, tem que ser cumprida. E agora nós estamos fazendo a implementação desses 18% em 3 parcelas e 6% anuais, que gerará também um impacto, mas ao mesmo tempo injeta dinheiro na economia, só este ano é mais de 1 bilhão, em 2024 2,6 bilhões e em 2025 aproximadamente 4,6 bilhões na economia através de aumento salarial. Secretário, já que o senhor citou aí esse reajuste de 18% dividido em 3 parcelas, serão 6 parcelas por ano. A primeira prevista para julho de 2023, daqui dois meses, menos de dois meses. Mesmo com a queda na arrecadação, esse congelamento desses recursos, dá para garantir que vai ser possível pagar esse aumento de 6% e também não paralisar as obras que estão em andamento, por exemplo? Eu afirmo com toda certeza, com toda a VMS, que não há nenhuma possibilidade de não ser cumprida. Não somente essas três parcelas de 6%, e a primeira vai ser a partir do 1º de julho, como também dos 18% das forças policiais, e também já está previsto, está guardado esse montante para poder cumprir com todo esse carinho que o governador tem com os servidores públicos, tanto das forças policiais como os servidores civis, que é educação, saúde, e demais partes. Já que o senhor citou aí o reajuste de 18% das forças policiais, lembrando aqui para quem está nos assistindo, que o caso da segurança pública é diferente dos demais serviços aqui do Distrito Federal, porque a segurança é custeada com recursos da União por meio do Fundo Constitucional do DF. Como é que está essa negociação para esse reajuste de 18%, que agora depende do governo federal? Isso, está tudo bem alinhado. Então, as últimas informações que foram solicitadas na sexta-feira à noite, nós recebemos o ofício por volta das 19h, está sendo respondido hoje, impreterivelmente, ou seja, um dia útil após sermos oficialmente comunicados, de uma informação do Ministério da Gestão, já vai ser feito, acredito eu, que até o final dessa semana já deve estar sendo feito o projeto PLN e está com o comitante a medida provisória para ser implementado o aumento das forças policiais, conforme já foi tão discutido, tão debatido entre o governo e as categorias que necessitam também desse reajuste salarial. Secretário, apesar da queda na arrecadação que a gente comentou aqui, o DF teve um aumento entre 2022 e 2023 de 41% no Fundo Constitucional do DF, né? Uma coisa não compensa a outra? O senhor pode explicar se, nesse caso, perde-se de um lado, mas ganha-se do outro? Como é que é o orçamento do Distrito Federal? Não dá para compensar a queda na arrecadação com esse aumento do fundo? Em parte, sim, mas temos que lembrar que o fundo, ele é uma forma de pagar, foi criado em 2002 para pagar as forças policiais. Posteriormente, houve um incremento da educação e da saúde e, entretanto, nós temos que ter os mínimos percentuais obrigatórios pela lei, lei de responsabilidade, tanto da Fundo Constitucional como das emendas tributárias. E também nós não podemos deixar de esquecer que esse fundo realmente foi uma exceção, uma extrema excepcionalidade desses 41%, até porque a média do aumento era bem aquém, entre 4%, 5%, 6% no máximo anualmente. Então, não podemos ter como normal de praxe esse aumento de 41%, que não vai acontecer. Acreditei eu que mais nunca vai ter um aumento desse percentual. mas temos que lembrar também que o fundo também é para investir, investir em equipamentos, investir em treinamentos, tanto das forças policiais, educação e saúde. Mas tem que ter um pouco de atenção desse aumento também dos servidores, porque há uma decisão do Tribunal de Contas da União em que congela a utilização do fundo para pagamento de aposentados. E todo o aumento que é dado para a utilização da ativa, saúde, educação, impacta diretamente nos aposentados. E isso faz com que esse valor a mais tenha que ser pago por fonte tributária. E a fonte tributária não está tendo esse aumento, quiser eu ter esse aumento percentual como aconteceu no fundo. Então, tem que ser dado reajuste? Sim. Mas tem que ser dado com toda a responsabilidade, primeiro, para poder cumprir com o aumento, para não acontecer como aconteceu anteriormente em outras gestões, e bem como também não comprometer a receita do GDF em investimentos. Nós estamos carentes de mais a parte social, prato cheio, vale gás, melhorar e ampliar o CRAS, bem como educação, com escolas. O governador mesmo tinha uma determinação, tem uma determinação de ampliar a quantidade de tempo integrais nas escolas de ensino básico, ensino médio. E isso tudo é custo. Então, tem que ter toda a cautela para fazer essas despesas com folha, porque é uma despesa contínua, uma despesa corrente, que nos próximos 40, 50 anos que as pessoas vão trabalhar a vida toda, depois ainda vão se aposentar, somente quando falece, que vai ser retirada da folha, fora que ainda tem a pensão. Então, tem que ter muito equilíbrio para fazer esse jogo do orçamento, para não faltar cobertura em um só, para a população e para o funcionalismo. Secretário, na sexta-feira foi publicada aí uma previsão de um novo concurso na Secretaria de Saúde, então, a UDF tem aberto aí novas vagas. Aí eu questiono, tem alguma previsão de outros concursos e também de novas nomeações ainda este ano? Olha, os concursos, é muito importante deixar claro, o fato de nós lançarmos o edital não quer dizer que nós vamos concluir e nem vamos nomeá-los agora. Até porque estamos fazendo de tudo, com a determinação do chefe, do governador, regularizar esse limite dos 95% que está dando algum tipo de problema, para podermos tão logo resolver isso, já voltar à vida normal. Mas o fato de que um edital não concluir demora muito tempo, passar o edital, fazer as inscrições, ter as impugnações, provas, homologar, para começar a nomear, isso demanda até às vezes mais de um ano. Então, como esse nosso momento é agora, acredito eu, que até setembro, mais tarde a outubro vai estar tudo regularizado, com essas medidas que nós já estamos tomando, o ex-reforo, o contingenciamento, e tem outras medidas que vão ser mais importantes também, é fazer, nós não podemos a máquina parar. Então, nós continuamos fazendo os editais, continuamos fazendo, lançando os concursos que já estão em andamento, e, no momento permitido, no momento legal, nós vamos fazer as nomeações. Acredito eu que no segundo semestre já deva voltar normalmente, e até porque o governo ainda vai ter o ano 2024, 2025, 2026. Então, tem que a máquina já ter um planejamento, não pode parar tudo por conta disso, e voltar a lançar editais concursos somente em 2024. Então, existe essa possibilidade, vamos dar continuidade normalmente aos trabalhos. Secretário, o relator do novo regime fiscal, do arcabouço fiscal, que está tramitando na Câmara dos Deputados, incluiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, agora nesse novo relatório, que deve ser votado aí, com previsão essa semana, que coloca o Fundo Constitucional no limite ali, de gastos com despesas nos próximos anos. O que muita gente tem falado aí, em defesa do Fundo Constitucional, é que essa medida, ela congela o fundo nos próximos anos, ou seja, não haverá uma possibilidade de crescimento. Não terá corte, mas não haverá possibilidade de crescimento. De que forma que isso afeta, de fato, no dia a dia, o governo na gestão das contas e da segurança, saúde e educação, que são pagas pelo fundo? É uma situação bem preocupante, não digo de forma imediata, esse ano, no próximo, acredito pelos cálculos e estudos que a gente tem feito agora, desde semana passada, isso vai impactar realmente em meados de 2026 em diante. Mas quando eu falo preocupante, é muito preocupante. Quando a gente fala impacto, é de quanto, assim, para a população ter uma noção? É deixar claro, primeiro, que não vai ter cortes, não vai diminuir o fundo, mas vai deixar de crescer na mesma velocidade, na mesma proporção das necessidades. Quais são elas? Investimento e melhorar as condições dos próprios servidores, como novos concursos, nomeações, aumento do salário do servidor. Ou seja, essa necessidade que existe, que é uma defasagem muito grande na saúde, educação e outras baixas, vai congelar. Porque o aumento que vai ser feito, que acabou os falos aqui, até 2,5%, não quer dizer que vai ser 2,5%. É até 2,5%. Então, quando você fala isso, existe, tem que lembrar que existe o aumento vegetativo. Toda carreira de servidor, de um ano para o outro, o servidor aumenta o seu padrão e a sua categoria. E isso já é obrigatório por lei. Só esse aumento dos servidores já vai um impacto de algo em torno de 1,5%, 1,7%, no aumento do fundo, que já compromete. Então, podemos dizer que, sendo alteradas as regras do reajuste, do cálculo da atualização anual do fundo constitucional, há 4, 5 anos em diante, não há a menor possibilidade de fazer qualquer que seja um aumento para servidor das forças policiais, educação, saúde, novos concursos, porque essa despesa de hoje já está comprometida. Então, se você aumentar até 2,5% e as despesas correntes já estão indo nessa velocidade, não tem como você criar novas despesas. Tudo vai ter que ser feito calculado em cima da fonte tributária da arrecadação. E aqui é um Estado pequeno em relação à indústria, não tem turismo, no sentido de não ter uma praia, vive basicamente do serviço público. Essa é a principal fonte de arrecadação que existe, é o salário dos servidores. Congelando o aumento do salário, porque vira uma bola puxando a outra, isso vai gerar, podemos dizer, até uma catástrofe. Entre máxima e mais tarde, até 10 anos, o Estado vai estar numa situação terrível financeira, ao ponto de ficar insustentável qualquer tipo de gestão que venha a acontecer. Na prática, significa que se o fundo não cresce, o GDF precisa aportar com recursos próprios para pagar, por exemplo, a segurança, e aí compromete o investimento natural do governo. Como é que funciona na prática? Na prática é isso, porque o fundo hoje é praticamente 50%, até um pouco superior hoje, de toda a arrecadação tributária, toda a arrecadação do orçamento do ano. como o fundo vai ficar estagnado e o país também não está crescendo, não está tendo aumento de arrecadação por fontes tributárias, que aí vem ICMS, IPI, PTU, ISS, e assim por diante, nós não estamos vendo isso a curto prazo acontecer, vai congelar, como você bem colocou no começo, fazendo com que aumente essa perda do poder aquisitivo. O ponto principal qual é? Você pegar o IPCA, a inflação dos últimos 10 anos, foi muito superior a 2%, 2,5%. Teve anos que foi mais de 10% de inflação, isso em índices oficiais. Eu nem digo a inflação que nós, cidadãos comuns, no supermercado, na padaria, é bem maior. Essa inflação nossa, que a gente sente do bolso no dia a dia, combustível. Então, compromete o planejamento de investimento, de aumento salarial, inviabiliza, digamos assim, por toda a capacidade de qualquer outra coisa que o GDF ia querer fazer. E como é que o GDF tem se mobilizado, que a gente sabe que os senadores, deputados federais e distritais, eles têm aí tentado um esforço conjunto para alertar os demais parlamentares sobre o risco que isso tem, tanto para o Distrito Federal como para o país como um todo, já que a Brasília é a capital da República. Qual que é o papel do GDF nessa mobilização contra essa mudança no fundo? Olha, é importante, nesse momento, deixar de lado as diferenças. Tem que vestir a camisa da população do Distrito Federal. Eu nem digo GDF, eu digo Distrito Federal, que foi construída para o Juscelino Kubitschek, se não for feita uma campanha maciça de todos os deputados, todos os senadores do governo do GDF, mas acima de tudo da população, dos sindicatos, que estão mostrando a preocupação, o comprometimento com o Fundo Constitucional, que foi uma vitória em meados de 2002, ainda no governo Fernando Henrique, vai colapsar. Aqui vai entrar no colapso total e isso atinge diretamente não somente a mim, ao governador, a oito deputados federais e três senadores. Vai colapsar a saúde, a educação, as obras, o tapa-buraco. Então, a população toda, que é mais de três milhões de habitantes, esses são os maiores prejudicados diretamente nessa mudança de cálculo de reajuste do Fundo Constitucional. Secretário, agora falando sobre um outro assunto, é a questão da greve dos professores. O GDF tem mantido negociação com o sindicato, tem alguma perspectiva de diálogo para encerrar essa mobilização, já que a gente tem mostrado que os pais são prejudicados, as próprias crianças que não estão indo para as escolas. Claro, os professores têm ali uma reivindicação de melhoria, não só da questão salarial, mas também de condições de trabalho nas escolas, como é que está essa negociação? É importante trazer esse assunto porque o diálogo sempre esteve aberto, eu mesmo participei antes da greve, salvo memória, duas ou três reuniões, no mínimo, não vou falar quatro, pode ser que eu esteja falando a mais, eu acho que no mínimo três reuniões eu participei diretamente com vários dirigentes, explicando, ouvindo, acima de tudo, eu acredito que através do diálogo tudo pode chegar em um denominador comum, existe sim uma intenção de acabar com a greve, porque os maiores prejudicados são os alunos que já passaram 2020 e 2021 sem aulas presenciais em decorrência do COVID, já foram prejudicados os alunos das escolas públicas, tiveram o seu nível de aumento de conhecimento do ensino que foi diminuído em comparação à iniciativa privada, então nós tínhamos nesse momento estar um pouco preocupados também em recuperar esse tempo perdido, esse prejuízo que esse alunado teve nesse período e infelizmente foi ter que respeitar essa decisão, o direito legítimo estar protegido constitucionalmente de fazer a greve, mas também isso também tem que ser trazido a mesa de negociação através do diálogo entre o governo a nossa secretária de planejamento orçamento e administração junto com a casa civil também ter participado diretamente quase que semanalmente nós estamos tendo essas reuniões também com o sindicato e seus dirigentes acredito eu que chegando em um determinador comum que pode ser que seja até quarta-feira agora já na próxima dessa semana depois de amanhã encerre essa greve porque não é bom nem para o GDF não é bom para o sindicato não é bom para os alunos não é bom para os pais de família que precisam deixar seus filhos nas escolas nas creches para poderem irem trabalhar ou seja é o tipo de movimento que todo mundo perde aqui não tem nenhum vitorioso só quem ganha é quando acabar com essa greve e voltar à rotina normal mas entendo a colocação do sindicato em fazer a greve respeito mas estou fazendo o que seja possível para dirimir essa essa situação e falando a verdade com transparência do que pode ser feito e o que não dá para ser feito secretário uma das críticas aí do do sindicato e também dessa categoria é o fato do governo ter mandado para a Câmara Legislativa que já foi aprovado o reajuste dos servidores de 18% dividido em 3 parcelas então serão 6% anuais mas em contrapartida o reajuste para os cargos comissionados inclusive os cargos de secretário governador vice-governador foi de 25% queria que o senhor explicasse essa diferença por que que houve essa diferença e qual que é o impacto de cada um olha os dois pontos principais são vários motivos mas os dois principais é que os servidores comissionados em sua grande maioria eles já estavam com uma defasagem de mais de 12 anos sem nenhum tipo de reajuste e na sua grande maioria eles já estavam tendo muita dificuldade muita dificuldade de ter pessoas qualificadas para poder ocupar tais cargos e é importante frisar que esses cargos que estão sendo comissionados que estão sendo aumentados de uma só vez começando a realizar esse reajuste no mínimo 50% deles são para os próprios servidores de carreira então eles estão tendo digamos duplo aumento os 18% em três parcelas de seis e mais esses 25% e o outro motivo também é que além dos 12 anos que eles não tem nenhum tipo de reajuste o servidor de carreira teve vários ajustes no governo do Nelo teve a terceira parcela que foi feita o governador implementou o plano de saúde dos servidores em meados de 2021 desculpa em meados de 2020 julho de 2020 lançamos o plano dia do servidor público de 28 de setembro daquele ano que possibilitou os servidores da rede pública ter um plano de saúde que não existia então ou seja não foi só o aumento da folha desse reajuste que está sendo contemplado mas importante levar em consideração que o impacto dos 18% dá mais de 6 bilhões depois dos 18 as três parcelas serem concluídas nos servidores nos comissionados o impacto é de 11 milhões ao mês 11 milhões ao mês ou seja é muito pequeno o impacto levando em consideração a extrema necessidade nós temos essas pessoas mais capacitadas e que tem a memória do trabalho o exemplo que eu digo a gente chamava a pessoa atuarial para trabalhar 5 mil 6 mil reais em 4, 5, 6 meses que a pessoa estava lá ela arranjava facilmente um emprego melhor na esfera federal ou na iniciativa privada fazendo com que a gente tivesse dificuldade de dar uma continuidade naqueles trabalhos e isso é muito ruim para o próprio servidor público daí a necessidade de ter sido feito esse reajuste também a partir de julho mais de uma só vez tá ótimo secretário muitíssimo obrigado pela presença e eu agradeço pelos esclarecimentos eu que agradeço a oportunidade me coloco aqui à disposição que é sempre importante para a gente trazer as nossas dificuldades também do dia a dia de dentro do governo para passar para a população fazer um ajuste de conta fazer um passar uma régua e mostrar o que está sendo feito com muita responsabilidade com muita transparência para dar uma contrapartida uma prestação de contas digamos assim para a população tá ótimo e a você que nos acompanhou eu agradeço e até a próxima e aí tchau 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 tchau